Olá, confira agora os destaques dessa tarde de quarta-feira, 2 de março, aqui no Direto da Redação. E a partir desta quinta-feira, o motorista que passar pela DF-001, no trecho da barragem do Paranoá, saída do Lago Sul, poderá ter problemas para trafegar em certos horários, pois a rodovia passará por reformas no pavimento e construção da via paraciclista. O trecho possui duas faixas e uma permanecerá interditada. O Departamento de Estradas e Rodagem aconselha que os motoristas optem por caminhos alternativos até a conclusão das obras que não tem prazo para o técnico. E um homem de 29 anos, Wallace Lima Gomes, foi assassinado na noite de ontem por disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça da vítima. O crime ocorreu na quadra 206 de São Sebastião. A polícia da 30DP investiga o caso. Até o momento que se tem em mãos é que os disparos teriam sido efetuados de um homem num carro preto. E a SEAD registrou um grave acidente agora à tarde na DF-290 que liga a BR-040 ao Gama. Um ciclista foi atropelado por um carro e veio a óbito no local do acidente. O motorista que é do estado de Goiás ainda chegou a prestar socorro. A vítima é do sexo masculino e ainda não foi identificada. Essas foram as notícias. Voltamos amanhã com o Direto da Redação. Boa tarde. Boa tarde.